vinha janelas abertas para a banda de Jerusalém, e três vezes ao dia se punha a orar, e orava, e buscava o seu Deus, como de costume. A Bíblia diz isso, nesse mesmo capítulo, ele orou, buscou, independente do decreto ou não, ele clamou e foi orar. Por quê? Porque ele sabia do que o diabo tinha preparado. Há um decreto preparado, e a sentença é para a morte. Imagina, vamos acabar com ele. O que eu sempre digo aqui, e vou repetir para todos vocês, o diabo é terrível. Ele se utiliza de muitos, muitos, para ver o mal, a ação dele ser construída, e às vezes para destruir e exterminar alguém. Por essas ciladas e por esses decretos, sentenciados pelo inimigo, muitos, escuta o que eu estou dizendo aqui hoje, muitos estão hoje parados, não querem fazer a obra, estão entristecidos, estão em uma situação complicada porque não querem mais fazer a obra, estão escanteados porque não conseguiram fazer, não conseguiram vencer essa batalha e essa guerra, e estão estacionados. E eles, supostamente, não se levantem nunca mais do lugar onde eles estão, porque eles não têm força para isso, para se levantar. Você conhece alguém assim, que era ativo e muito feliz, e de repente o inferno usou alguém, e de repente, por uma palavra, e ele não era para se entristecer, e nem ela era para se entristecer, mas infelizmente ele se viu numa situação complicada, e se afastou, deixou Jesus, está no mundo, se esqueceu de Deus, estão distante do céu, essa pessoa pode ser teu marido, teu filho, tua filha, teu irmão, teu parente, estão parados, entristecidos, porque alguém, usado pelo diabo, lançou junto com o inferno, numa seta tão maligna, que deixou eles laçados, e até hoje estão laçados, por Satanás. Não conseguiram vencer, e não conseguiram ter força para sair, da situação, em que alguém lançou, a vida deles. E hoje estão parados, eles apenas falam, e repetem por muitos anos, o que passaram. E ninguém consegue ajudá-los, porque eles são feridos, e a Bíblia diz que um irmão ferido, a Bíblia que diz, em provérbio, um irmão ferido, é mais difícil de se conquistar, do que uma fortaleza. Imagina, uma grande fortaleza, é mais fácil de ser conquistado, do que um irmão ferido. Uma mensagem provocada por alguém, destruir uma família, destruir um pastor, eles hoje estão distantes de Deus, distantes do Senhor, por uma proporção, em que alcançou algo tão terrível, que acabou com a vida deles. E hoje eles estão longe, distantes do Senhor. E a gente é tão terrível, que a gente acompanha o mal. A gente olha para aquele que cai, e diz assim a ele, eu não quero nem olhar para aquela pessoa, ele passa por você, ele vem pela rua descente, você entra, no primeiro beco que tem, você entra, para não se encontrar com ele. Você não quer nem se encontrar, porque aí você, viz que lá vem, não quer nem ver ele. Mas você tem vergonha, não quer ver. O que é que a gente tem? Como é que a gente é, irmãos? Meu Deus, quem somos nós? que são determinados pelo inferno para nos deixar paralisados. E uma das vezes que eu estava orando na minha casa, e eu orando e buscando, eu vou...